Prisão, para quê? Para quem? Esse foi o tema central de mais um fórum Pensamento Estratégico, o Penses, realizado em abril na Uricamp. Cida Moisés, uma das professoras que organizou o evento, falou sobre a importância do debate. Eu acho que é um tema de extrema relevância, bastante polêmico e de extrema relevância para a sociedade brasileira. E é um tema que está sendo discutido no mundo todo, porque, sem dúvida, esse modelo que se tem de sistema prisional é um modelo falido, que, na verdade, é uma fábrica, uma escola para o crime organizado, onde você arrebata, arrebanha novos membros para o crime organizado, novos empregados para o crime organizado, e que, na verdade, dá um lucro enorme para empresas. Hoje, a gente vive uma privatização desse sistema, que só lucra com quanto mais gente transformada em gado e colocada nesses locais, mais dinheiro. E, ao mesmo tempo, ele cumpre a função de dar uma falsa sensação de segurança para as pessoas. Esse modelo é um modelo falido, não dá, não dá para continuar, e está na hora da gente ter a ousadia de dizer, esse não dá mais, temos que inventar outros modos. Pesquisadores convidados falaram sobre falhas do sistema prisional brasileiro. Como que a prisão, ela é um laboratório de uma tecnologia de controle que se esparge por toda a sociedade. Então, no fundo, quando se fala de prisão, a gente está falando da nossa própria sociabilidade moderna. Ou seja, uma sociabilidade autoritária, fundada no regime do castigo, e que, por isso, vai se replicar em outras instituições, como a escola, a empresa, as nossas relações amorosas. Então, a questão da prisão, ela não se reduz apenas à questão da prisão-prédio, mas a prisão é, sobretudo, uma espécie de princípio político e moral que governa a nossa sociedade. Então, o problema maior é uma sociedade que não consegue lidar com as suas próprias transgressões, que, diante de uma transgressão, que é apenas confinar o sujeito que é pego numa chamada infração, é uma sociedade que não consegue lidar bem com ela própria. A prisão é para inibir, ou seja, é para produzir no cidadão, está certo, a ideia de que ele está sendo vigiado o tempo inteiro. De alguma maneira, a faculdade é uma espécie de prisão onde você fica sequestrado durante oito horas ali, com medo de não ser admitido, de não ter o exame indispensável para poder entrar no mercado de trabalho. E, quando você sai da faculdade e entra para o seu trabalho, de alguma maneira, ali também funciona um certo aprisionamento, onde você corre o risco o tempo inteiro de perder o emprego e ir para a rua. Depois, você vai para casa e ali funciona um certo aprisionamento. Ocorre que, de aprisionamento a aprisionamento, um belo dia você acaba, de fato, na prisão. A não ser que você tenha alguma justificativa e se salve da prisão. Aí você vai para o pneu. Entendeu, né? É uma forma meio perversa da gente funcionar. A disciplina te ameaça o tempo inteiro de aprisionamento para te manter dentro da norma, para fazer você funcionar dentro, olha só, de dispositivos normativos. A prisão, nesse aspecto, serve para inibir o cidadão. Para a comunidade acadêmica, há alternativas ao atual sistema. O mundo hoje está constituído, como ele está funcionando. Eu acho que é o auge do neoliberalismo bem ortodoxo. A gente está sentindo aqui no Brasil seus efeitos. Eu acho que é nas práticas micropolíticas que as transformações podem se dar, que as invenções podem se dar, que as problematizações podem se dar, que as constantes perguntas sobre nós e sobre o que nós estamos fazendo podem acontecer. Eu acho que é naquilo que é chamado de miudinho, de pequenininho, de cotidiano, né? E que as nossas práticas são fundamentais, né? Porque as nossas práticas, elas estão fortalecendo determinados modelos nesse mundo. Estão fortalecendo determinados sujeitos, determinados saberes, né? E é pensar sobre isso. O nosso desafio é esse, é pensar sobre nós mesmos, né? E sobre as nossas práticas. Esse foi o último fórum da temporada. Adriana Ferreira, atual coordenadora do Pences, fez o balanço dos eventos realizados. Nesses quatro anos, a gente fez mais de 30 eventos, sempre com essa preocupação de diálogo da Unicamp com a sociedade, né? Da qual ela faz parte. Sempre com um eixo importante, é a escolha de temas que possam dar subsídios à formulação de políticas públicas, né? Então, a gente sempre também misturando diferentes olhares, desde a academia, já com diferentes formações, mas também gestores de política pública, representantes de movimentos sociais. Foi muito bem sucedido, né? Está aí o material à disposição. Todas as palestras foram gravadas, estão à disposição, no site do Pences. Uma parte dos eventos também foi transcrita e transformada em caderno, que também estão disponíveis para download. Então, acho que foi muito bom. Acho que a gente contribuiu mesmo. E acho que a gente contribuiu para... Para que a Unicamp, como uma universidade pública, tivesse um papel realmente público, né? Que eu acho que é esse que a gente... Essa que é o nosso objetivo maior. Tchau! Legenda Adriana Zanotto